Música 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 BH Doce de leite com queijo minas Só de leve. Qual o problema chefe? Não pode? Nutricionista vai ficar brava com a gente Música Eu não consigo entender como o Marlon E o João Paulo Bravo Ficam comendo só frutinha Sendo que a mesa de doce ali Tá rolando um doce de leite aqui A mesa de doce ali tá brincadeira Tá brincadeira. Ó o Wallace Broca. É a sexta vez que ele levanta Pra ir no... pra ir se servir Dá uma olhada. Ó o Wallace Que broca hein nego Que fome hein Não sabe disso Fenômeno Ó o Lucão Concentrado ali Alan, Domingos e o Sidão O patrão ali ó Dá nada Vamos ver o que ele tá comendo ali Vem ali cara Olha o doce de leite Ele fala que tá de dieta ó Olha a capa do celular dele Olha a capa do celular dele Eu não consigo dar zoom aqui Já faz um zoom Chega pertinho que ele nem tá nem vendo Mas ele tá velho mesmo Olha a capa do celular que vem Macaquinha Macaquinha Mãe